Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Gustavo Fofon e hoje você vai conhecer esses dois fantásticos pedais da Nig, que são o Dual Drive e o Hot Drive. Ao longo do vídeo eu vou te apresentar as características básicas de cada um, mas nós vamos dar um destaque para a sonoridade desses dois para que você possa sacar mais sobre o timbre de cada um, beleza? Ah, e você também pode conferir um pouco do som deles na trilha do vídeo. Vale lembrar que a Nig e a G&I são a mesma marca e os produtos G&I estão presentes no mercado exterior, mas são exatamente os mesmos pedais com a mesma qualidade, ok? Então vamos lá! Bom, esses pedais são produtos bem diferentes, apesar de passarem uma impressão bem semelhante assim que tiramos os dois da caixa. Eu vou começar te mostrando quais são as características comuns aos dois pedais. Um aspecto semelhante, além da cor amarela, é o fato de ambos os pedais serem extremamente robustos e resistentes, o que é ótimo, o que você saca de cara que eles não vão te deixar na mão, mesmo sendo usados constantemente. Então vamos dar uma olhada mais de perto nos pedais e sacar alguns dos sons que conseguimos fazer com eles. O que temos é o básico dos pedais de drive, bem fácil de entender. Eles têm um novo de drive, um de tone e um de level. Essa configuração é o padrão para os dois pedais. O Dual Drive é um pedal duplo de Overdrive que possui dois pedais diferentes dentro, apesar de cada um apresentar o mesmo número de controles. O primeiro pedal, que é o de cima, apresenta um drive mais limpo e gordo, enquanto o segundo possui regulagens mais sujas e ricas em harmônicos. Nele nós temos uma diferença que são essas duas chavinhas que indicam o modo de operação do pedal selecionado. Cada chave tem três modos. O Overdrive, que é a configuração de menor ganho, que é bem limpa e dinâmica, e com essa configuração dá pra conseguir sons próximos dos amplis Fender mais clássicos. Nós temos o modo Super Overdrive, que suja um pouco mais do som. E depois, o Hyper Overdrive, que é o modo mais distorcido. No primeiro tipo de drive, no primeiro pedal de cima, o Hyper Overdrive ainda não é tão agressivo e é excelente pra tocar trechos que destaquem a dinâmica. Inflatable pool, full of that hot air, when I was three years old, splashing everywhere, and so began, my love affair, with water, on a riverbank, with all my friends, a big old rope, tied to a land, you're a big old horse, if you don't jump in the water. E pro segundo pedal embutido no Dual Drive, acontece da mesma forma. No segundo drive, o primeiro modo já soa bem mais fritado. E o modo Hyper Overdrive pro drive número 2 é o máximo de saturação que esse pedal consegue produzir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vale lembrar que os dois pedais que estão embutidos no Dual Drive são diferentes. Então você tem seis modos de saturação, três para cada pedal. Já o Hot Drive é um pedal da linha Pocket que é extremamente versátil, cobrindo um grande leque de distorções. E o Hot Drive é um pedal. E o Hot Drive é um pedal. E o Hot Drive é um pedal. Ele tem um som bem quente. É um pedal fácil de ser combinado com outros equipamentos. E serve muito bem como booster também. Um último comentário é que os pedais acompanham o manual em português e podem ser alimentados tanto com baterias 9V quanto pelo uso de uma fonte convencional para pedais, ok? Então pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso review dos pedais Dual Drive e Hot Drive da Nigel. Eu espero que tenha gostado bastante. Continue ligados aqui no canal para aprender sempre mais sobre música, ok? Então é isso aí. Muito obrigado, um abração e falou! Tchau! Tchau!